Então, a gente fica esperando. Aí quando virem os lances, entendeu? A gente começa a fazer as imitações. Mas as caras da gente não podem aparecer. Que é pro público pensar que tá falando com a personalidade mesmo. Entendeu? Como se fosse no telefone. Aí a gente aguarda pra ver se vai dar pra vender. A ideia é essa. Eu vendo o sedame, sai de fora. Bom, então tá. Vamos começar. Vamos agilizar isso aí. Vai. E aí, estão preparados? Estão prontos? Pode começar? Rapidinho. Vai, vai. Prega fogo. No ar. Senhoras e senhores, começando o leilão da NNF. Os melhores itens das melhores celebridades. E o importante, hein? Tudo certificado pelas próprias personalidades. O que comprova a autenticidade de todos os objetos que vão ser leiloados aqui. Como, por exemplo, estas duas bolas, olha aí, cedidas pelo Filipão da seleção brasileira. Obrigado, Filipão. O que seria do Filipão sem as bolas, não é verdade? Obrigado, então. Vamos começar. Aliás, o Filipão está na linha. Alô, Filipão. É, se eu soubesse que essas bolas iriam vir nas minhas costas, eu jamais teria tomado bola nas costas. Nem tenho idade pra isso e também nem me faz diferença. Mas eu... Eu fico com elas. Obrigado, Filipão. O que seria do Filipão sem as suas bolas, não é verdade? Olha. Esse mínimo, cinco mil reais. Quem dá mais? Vamos lá, vamos começar. Deram seis mil. Seis mil, já? Olha. O Romário está na linha. Está dando lance. Olha só. Com certeza. Com certeza. É, com certeza, né? Se eu tivesse sido convocado pra Copa que o Filipão me deixou de fora, eu com certeza não daria a bola fora. E o Filipão também não precisaria ficar com as bolas. E agora as bolas são minhas. Valeu? Está indo muito bem. Gente, deram dez. Dez mil? Doze mil. Doze mil. Olha aí, as bolas do Filipão estão subindo. Nós temos agora esta sensacional peça que é a cueca do Paulo Ricardo e que está conosco online. Fala, Paulo Ricardo. Uou, esta cueca eu tinha desde o tempo do RPM, do olhar 43, quando eu conheci uma gata que nem você, Glorinha, uma loira gelada, ligue pra comprar. Uou! É muito bom. Muito bom.